Música Os trabalhos de construção da nova entrada de Santos se espalham por toda a região da zona noroeste. Um dos principais canteiros de obras é o da avenida Beira Rio, localizada junto ao Rio São Jorge. Com acesso a via Anchieta, a avenida vai interligar os bairros Bom Retiro e São Manuel, incluindo ligações com as avenidas Jovino de Melo e Nossa Senhora de Fátima. Este trecho da obra terá uma ponte ligada a via Anchieta, rotatória de acesso e duas pontes menores. A avenida Beira Rio terá corredores de ônibus, ciclovia e paisagismo. A sustentabilidade é uma marca do projeto, que vai recuperar o mangue e está reciclando o entulho das obras para a utilização na forma de cascalho e areia, que são importantes nos trabalhos de aterro e firmeza do terreno. Música 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 Música